Não, agora agora não sei se vou pensar em ti E não importa o que digam que nós dois E o mundo sabe o que virá depois Gira uma logica, fica diferente Os amores do passado, os amores do presente A alegria da tristeza, dos queridos Quero ouvir! Meu mundo, se teu voar eu fico mais triste Desde o dia em que partiste Só eu sei o que eu sofri Meu mundo, se tu vai parar o sol morrer E eu sei o que eu sofri E eu sei o que eu sofri E eu sei o que eu sofri Só pensa em ti Só pensa em ti E eu sei o que eu sofri